Fala, rapaziada! Como cês tão, hein? Nossa, deve tá uma visão ruim agora, uma visão feia, mas fazer o que é isso? A realidade do dia a dia. Ai, ai, trava, 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 trava. Enfim, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, né? De ficar maravilhoso. E, mano, cês sabem, tipo assim, eu faço faculdade, né? Cês me acompanham, cês sabem que todo dia eu vou na faculdade, mas acho que todo dia não, porque eu tenho aula de terça, quarta, quinta e sexta apenas. E começaram as aulas recentemente, e com elas começaram um monte de trabalho que os professores tão querendo me passar, entendeu? E pra complicar minha vida, só que a minha sorte é que eu faço um curso muito legal, tá ligado? Que eu amo que é rádio, TV e internet. Então a gente faz um monte de coisa legal, vários trabalhos muito massas, tipo, ano passado eu tive que fazer um documentário, entrevistas, mano, muitas coisas legais que eu tive que gravar mesmo, comerciais, enfim. E o meu primeiro trabalho desse semestre vai ser uma coisa que eu falei assim, Mano, eu vou gravar pro canal, porque é uma coisa muito interessante, tá ligado? Inclusive eu vou até postar aula no Instagram. Acho que eu tô engordando, mano. Quê? Acho que eu tô engordando. Por que cê acha que tá engordando? Porque todas as roupas suas que cabem em mim não tá cabendo mais e você já é gorda. Então agora eu tô obeso. Acontece, mano, acontece. Pelo menos você não é o Lousas, que tá ali, ó, comendo dois pratos de comida. Um cheio de arroz e batata e o outro cheio de carne. Dá um pouquinho, por favor, vai, só um pouquinho. Tá precisando no vídeo, porque eu já peguei um pouquinho, agora é pro vídeo, entendeu? É, mais um pouquinho, porque tem o fim do vídeo. E você, Doninho? Mano, a galera só come o dia inteiro, véi. Mano, esse chocolate aqui é muito ruim, real, não gostei. Você não gostou? Não. Mano, pior, é língua de gato, gente. Só que tipo assim, esse não é o original, esse é de avelã. O original é absurdo, esse daí eu não gostei tanto. Mas eu não posso comer o original, porque eu sou vegano. Quê? Ah, não gravou a cena do Lousas aqui dele pedindo comigo, tem que gravar de novo. Ah, vai ter que gravar de novo, vai. Vai, pega um pouquinho. Não gravou. É. Não gravou, não gravou. Não gravou. Deus não queria que gravasse. Voltando ao assunto do trabalho da minha faculdade, eu vou ter que fazer um projeto muito legal. Tem um cara nos Estados Unidos que ele chama Zach King. E aí, esse cara, ele faz um monte de vídeo de montagem pro Instagram. Quer ver? Vou mostrar um exemplo pra vocês. Eu vou ter uma selfie com Lady Liberty aqui. Desculpe, pode eu ter uma foto? Ok. Cheeeze! Ok, obrigado. Isso é muito legal. Oi, a gente tem um café de King, pode eu ter sua ordem? Sim, eu vou me dar uma banalha. Great, isso vai ser uma coisa de R$5. Ok, você sabe como usar o app? Sim. Então, você pode pressar agora. Oh, isso é muito mais tão calor. Oh, eu quero isso aced. Eu estou com isso, eu posso fazer isso para você. Take isso. Oh, eu estou com isso, não posso fazer isso. Take it back. Oh, man. Have a nice day. E aí, o meu trabalho na faculdade é fazer um estilo de vídeo nesse meio, assim, tá ligado? Um vídeo nesse estilo que o professor mostrou, que é do Zach King. Então, eu vou ter que fazer um vídeo de montagens dessa, que nem o Doutinho faz no Instagram dele. Doutinho já fez vários também, né? Estou sentindo um golpe vindo aí. Por quê? Olha o golpe. Por quê? Olha, vou ter que ensinar a fazer. Mas eu... Isso é óbvio, Doutinho. Óbvio que você vai ter que me ensinar, mano. Você acha que eu consigo fazer alguma coisa sozinha? Oi, professor da Bibi. Nota é para mim, porque eu estou começando a faculdade agora, vai ter que pegar a tua mão. Graças a Deus. Oi, professor da Bibi. Você nunca vai viver numa escola. Porque ele não sabe ler. Enfim, o Doutinho vai me ajudar a fazer esse trabalho na faculdade. Só que a gente precisa de uma ideia. Qual vai ser a ideia da montagem, Doutinho? Eu tenho duas. Tem uma que é muito boa, que ele faz, só que dá muito trabalho. Que é ele arrumando o quarto. Ele puxa um pano verde, assim... Não é um pano verde, é um pano mágico. E aí o quarto fica arrumado. E tem outro que ele transforma a água em gelo. É bem bonicinho. Qual que é mais difícil de fazer? O do pano verde. Qual que é mais fácil? Poxa, se eu te dei duas opções... Então eu vou fazer o mais fácil. Então eu vou fazer o mais fácil do pano verde. Nossa, vai dar pra fazer o do pano verde. Só vai dar um trampo desgramido. Sério? Vai dar muito trampo? Tipo, pra caramba? É. Então vamos fazer esse... Mas o professor vai me dar 10? É, o Doutinho que vai ensinar. Vai te dar 20, 30 mil, 40, 50. Ai, Doutinho, será que eu vou ganhar 10 se eu fazer o do gelo? Talvez um 6. Sério? 4, 3, 2, 1. É? Zero. É, então a gente vai ter que fazer o do pano, Doutinho. Só tem um porém. É. Eu sei que é difícil, mas eu não sei nem como é que faz. Então vai que você deu uma opção? Eu achei que você ia escolher o do gelo. Ela escolheu uma de piso. Enfim, então a gente vai fazer a opção do gelo, tá bom, Doutinho? Deixa eu procurar aqui. Preciso fazer um trabalho na faculdade, cara. Sec, King, Room, Tutorial. Kings? É, não vai dar pra gente fazer o do... Ai, esse aqui é muito legal. Como que é? Esse aqui é, pega um notebook e vira suco dentro do notebook. Como assim, mano? Ah, o bagulho é topo. Dá pra fazer real? Dá pra fazer. Esse dá. Então vamos? Vamos. Tá, então o plano é o seguinte. O Doutinho vai estar do outro lado da tela do notebook, certo? A gente vai estar se falando por FaceTime. Não, Doutinho, é no vídeo. Isso é o que que a gente tá fazendo? Não é um vídeo? Verdade. Aí você tem razão. A gente vai estar conversando no FaceTime. Eu falei, o Doutinho, na moral, me dá um gole aí. Aí ele vai fazer o lance de botar a tela e tudo mais. E vocês entenderam. Primeiro de tudo, o que a gente precisa gravar então? Precisa gravar a minha parte interagindo com você. Tá, então vambora. Vamos gravar. Vou deixar um tempinho pra você falar depois na hora do vídeo. Aí eu só vou concordar, tipo, claro. Tá? Mas vamos fazer um take da gente conversando, alguma coisa engraçada. Você sabe que você tá me devendo 50 reais, né? Não muda de assunto. Tá, te dou. Acabou o meu agora. Eu amei. Eu amei demais. Eu amei demais. A gente tem que ensaiar você interagindo comigo. É, agora é a minha vez. Só que a gente vai ter que fazer em outro cenário pra fingir que é outro lugar que eu tô falando com você. Vamos gravar a segunda parte então, que sou eu falando com o Doutinho, tá ligado? O que que a gente tá fazendo? Explica pra eles como que é o efeito, Doutinho. Pra dar esse efeito que vocês viram aí, tem que ter um lugar pra sair a água. E é uma garrafa que vai tá atrás do notebook. Sim. Essa garrafa vai tá presa aqui atrás. E aí eu vou fazer assim com o notebook e vai cair a água, certo? Exatamente. É um efeito puramente prático. Então vambora. Vamos posicionar a câmera aqui. Você liga pra minha softbox, Matheus? Que aí eu vou colocar aquela câmera nesse tripé. Enquanto isso, o Doutinho tá colocando o vídeo dele pra rodar pra eu assistir. Aí. E vai cair. E aqui atrás, tem que ficar um pouquinho mais pra baixo, na real. Pera aí, vou colocar a luz certinha aqui. E o copo que vai encher, que é esse daqui. Cuidado que já tá aberto. Já tá aberto? Você vai fazer um teste agora? Plim, plim. Eita. Cala a boca. Ô, me dá um galinho. Você sabe que você tá me devendo 50 reais. Não, me dá um galinho, namorou. Não, muda de açúcar. Eu tenho que ser mais de cima. Que 50 reais? Você sabe que você tá me devendo 50 reais. Não, eu tô gravando. Que 50 reais, eu tô com a boca. Ô, me dá um galinho, namorou. Não, muda de açúcar. Não, muda de açúcar. Tá, te dou. Acabou o meu agora. Boa. Vamos ver. Mas eu não vou rolar. É da pia essa água, né? É. Ah, é? Ah não, mas na hora de beber, parou ali. Mas aí você... Vou beber aqui, ó. Troca pra você. Você bebe. Tá. Agora, essa parte aqui, a câmera na mão. Ai, Matheus, você é muito chato. Agora é a última cena que eu vou interagir com o computador, entendeu? Pra ele pegar meu rosto falando. Vambora. Nossa, quebrou, hein? Nossa, quebrou, hein? Olha a luz, olha a luz do Tietchan. Vai. Olha eu conversando com o computador. Mano, e aí foi isso, tá ligado? Você sabe que você tá me devendo 50 reais. Cala a boca, nada a ver. Me dá um galinho, namorou. Cala a boca, nada a ver. Cala a boca, nada a ver. Tá, te dou. Aí, mulher. Acabou o meu agora. Deixa eu ver, deixa eu ver. Terminamos de gravar agora o vídeo. E vocês vão ver o resultado já já. Agora o Tietchan vai editar, né, Dotsons? Não, não, não. Shhh, bom, irmão. Quem vai editar, hein? Meu horário de trabalho já deu, você acredita? Quem vai editar, hein? Matheus, Matheus, você edita? Deixa eu editar. Vai ficar horrível. Não, peça pra mim. Enfim, o Dotson vai editar agora, porque ele manja de efeitos especiais. Inclusive, segue o Dotson no Instagram, que tá cheio desses vídeos lá, né? Tá cheio. Muito legais, inclusive. Vários. Agora é só esperar. Enquanto o Dotson vai editando, eu vou esperando o resultado final e vou mexer no meus belos celular e assistir minha bela série aqui, entendeu? Seis horas e meia depois. Ai, o vídeo tá ficando pronto. Fala, Dottinho, tá ficando bom? Eu gosto. Olha só, efeitos especiais lá, deixa eu mostrar pra você. Tá vendo aqui eu dentro do computador? Sim. Eu não estou. O que você fez? Efeitos especiais. Ah, você botou a... Quer ver o original? O original tava fora de foco, ó. Aham. O original não tinha foco. Mas esse tem. Ai, você é incrível. Dottinho, eu tô aqui. Coxinha. Enfim, gente. Vocês vão ver agora o resultado do vídeo. Do meu, na verdade, do meu trabalho na faculdade. Olha que massa, mano. Porque na minha faculdade eu tenho que fazer trabalhos assim. É muito da hora, velho. Olha só o resultado final. Mano, e aí? Foi nisso, tá ligado? Você sabe que você tá me devendo 50 reais, né? Cala a boca, nada a ver. Me dá um larinho, na moral. Eu não mudei de assim. Só foi. Tá, te dou. Ai, meu Deus. Acabou o meu agora. Espero que vocês tenham gostado desse day. O dia está chegando ao fim. E esse vídeo também. Deixa muito like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Porque é vídeo todos os dias, 8 horas da noite. Todos os dias, Miras. O Miras tá na faculdade e não vai responder todos os dias. Mas enfim, gente. E é isso. Um beijo pra todos vocês. Até amanhã. Se inscreve nos outros dois canais que estão aparecendo aqui na tela. Veja esses outros vídeos que estão aparecendo aqui também. E é isso. Um beijo pra todos vocês. Até o próximo vídeo. E tchau.